Leque, que dia, que isso, foi um bagazinho, salve Murilo, salve Jazz, salve Palestrinha, salve Marcelo S2, salve Gui Ferreira, Luiz Felipe Luiz, Mel, Bruno Brookhaven, salve Sá, Dark Games, salve Matheus Medeiros, Eric Ian, salvezão pra todo mundo, presente em peso aí no chat, agora deixa o like, que só ganha salve quem deixa o like, mano. Ô, tô no lobby e já tem mó cota aqui, calma aí. Acabei de entrar. Ó o Prismes, o Prismes. Ô, qual que era o nome do Prismes antigamente? Era Adam, né? Eu acho que era Adam e Eve, agora é Prismes e... Esqueci o nome do outro. Não, era Adam... Eve agora, se eu não me engano. Adam e... Esqueci, cara. Era Adam e Eva, beleza. Aquela personagem que não tem habilidade, pô, eu sei que é Adam, o nome do antigo dele, do Prismes. Agora tá Eve, é Eva, sei lá. Era Eve? Eva? Era Eva? Era Eva? Era Eva e Adão? Era Adão e Eva mesmo? É tipo, Adam... Eu sei que não era Adão e Eva, porque eu lembro. Mas era tipo nesse sentido, tá ligado? Adam e Eve. Era simbolizando Adão e Eva. Agora que eu fui perceber. Ah, nessa garena, viu? Essa garena, viu? Finalmente um bermudina. Deus criou Adão e Eva. E o diabo é viadão. Você já ouviu essa música? Quem cantava ela era a Nativa. A Nativa me enchia o saco por causa dessa música, velho. Moleque, o que esse cara tirou de monetização da minha live, mano, com essas brincadeiras do YouTube, velho, velho. Tá com a melhor dele, velho. Me deu dois capão, filho. Tome bom da peste. Caralho, borracha! Todo mundo me dá capa nesse jogo. Live do Booyah! Booyah, 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 rapaziada. Aí, se agachou na hora, né, irmão? Ah, morreu. Pulou pra lá, eu tô pra casa. Caralho, é o loot desse moleque, mano. Eu sou o único otário. Eu sou o único idiota que fica... Corre, corre. Todo mundo que tá com esse satanás de arma, chega em mim e faz... Blau, blau, blau. Eu sou o único no universo que fica querendo dar capa, igual um imbecil. Nossa, que raiva de mim, velho, por favor. Vou cair nessa arma aqui. Ah, eu vou devolver. É você mesmo, doutora. Pega de volta os tiros que você me deu. Ah, mano, eu não gosto desse loot do jogo, não é? Esse negócio do loot no chão ficar bugado já tá no jogo há tanto tempo e a galera não arruma. Isso me tira do sério. Caraca, velho. Eita, despertaram o bichão. Caralho, só o peito. Ai, meu Deus do céu, Jesus. Ai, ai, perigo. Ai, que perigo, ai, que perigo. Endoido, endoido. Caralho, Samuel, da onde você tirou essa seringa aí, meu parceiro? Tinha dois caras marcados, meu parceiro. Vai ser pra pôr meu bichão, velho. Eu vou eu notear aqui pra você ver o que você conhece. Ai, que palhaçada, meu. O cara que usa esse personagem mapa aberto pra mim já desistiu da vida faz tempo, hein? No CS ainda vai, né? Mas no mapa aberto é... Ele é bonzinho que você joga só em squad, tá ligado? Com mais de uma pessoa. Ai, você derruba um. Ai, recupera o IP do Miguel. Já usa o Orion pro outro. Mas na solo, velho. Pô, você tem que matar um cara pra depois usar o Orion em outro. E aí você não tem mais... Cara, é tadinho do Renan. Ainda bem que eu dei só o peito nele pra pegar o capacete. Renan foi amassado. Renan da Penha. Renan da Penha era o quê mesmo, rapaziada? Era um DJ, né? DJ Renan da Penha ou era um MC, não sei. Caraca, falei agora de bloqueou uma memória. Faz tempo que eu não escuto esse nome. Antigamente era só o... Só o Renan da Penha pra lá e pra cá, velho. Um cara bem aqui no labirinto. E tá ali, ó. Moleque, bota a menininha na mão e vai igual um trem, filho. Vini tudo de Mac 10, de... Vini usa, hein? Aí, ó. Olha o loot. Tô doido pra lootar e não consigo. DJ Arana. DJ Arana. O mais brabo. Dá tropa, tropa, tropa. Fui no show do DJ Arana com o Nobruzeira. Anho. Nobru com o meu mobutão. Que foi que a gente tirou aquela foto lá. Fazendo... Antes de eu entrar no fluxo. Porra, venha. Tentei fazer um fake aqui, mas eu tava silenciado. Ai, meu Deus do céu. Como é que o cara vai vir atrás de mim se eu tô atirando silenciado? Freitones! Lá ele, lá ele 12 vezes parcelado. Match. Ixi. Ixi, parceiro. Oxi, lá ele de novo. Lá ele mil vezes. Se eu fico arriando de quatro por você... Tá mó bom, né, irmãozão? Tá meio ruxador e pá. Pena que você não é o Batman. Você é só um boteco. Tô zoando. O cara jogava bem. Na verdade, não era nem pra eu ter tido esse desentendimento todo aqui. Tudo. Porque eu tentei fazer graça, tá legal? Ele dá muito capa de Mac 10. E aí ele só devolveu um de SVD. SV Deus. E qual dá mais? Oito capa de Mac 10 ou um de SVD? Vocês já sabem a resposta. Sem nome. Rapaz, você tem nome sim. É um nome bem feio, viu? Você tá preso em 2015. A época de personalizar Nick no Free Fire já passou, brother. Agora você tem que colocar umas letras padrão. Quanto mais padrão o seu nome, mais bonito o instaplayer você vai ser. Entendeu? Xô, 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 xô. Ronaldinho, Ronaldinho. Ronaldinho de novo. Eita. Ah, cotopeito aí. Essa Sony é cheia de buraco, mano. Tá ligado? Essa Sony é toda errada, velho. Toda errada essa boneca aí. Os caras não arrumam, não corregem. Tá entendendo? Pode corregir aí, velho. Vem me marcar aqui pra tu ver se eu não tomo uma pedalada também, doido. É, lascar. O DJ quer... Opa. Pega gelo mesmo. Passou, tomou. A regra é clara. Vai marcar outro. Será que deu nem pro cheiro. Eu não entendi por que esse cara não morreu rápido, sendo que ele tava no gás. E a Sony toma só um tapa do gás e morre. Tipo o Orion, tá ligado? É que quase que ele me mata ainda. Eu fui fazer uma saída cinematográfica e quase morri. Ronaldinho, Ronaldinho. Eita, Fabrício. Ai, o Fabrício tava muito bem de loot, mano. E essa foi isso aqui, Fabrício. Cadê a minha katana? Me dê. Mano, tem muito loot aqui, mas eu não vou ficar lootando, não. Tchau! Obrigado! Moleque, é um perigo você voar com pouca vida assim. Tipo os caras te arrebentarem no chão e morrem. Vou cair em cima do meu alvo. Bota a fé. Oxi, 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 oxi. Levanta, levanta. Deixa ele levantar, deixa ele levantar. Errei, errei, errei. Errei, estragou, estragou, mano. Estragou a play, rapaziada. Era pra fazer assim, ó. Tipo, plau. Calma, calma. Plau, 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 plau. Deixa eu invertir. Ficar a gente invertido nesse HUD aqui é mó difícil. Fica assim, ó. Cara, eu tô achando que a Garena arrumou o gelo invertido, rapaz. Que burro, mano. Vocês lembram que quando eu fazia de propósito, saía, tipo... Eu tacava cinco, saía seis gelo invertido. Agora eu não tô clicando mais nenhum. Só sobrou um. Caralho, rapaziada. Anota o boteco que vai sair das trevas. O nick do cara vai ser USP-284GH ou... Me liga, H28943CPF. Certeza. Mano, olha isso. Ele tá campeirando no último. Só tem um cara vivo e ele não sai do esconderijo supremo dele em cima da toa. É a Fiona, é a Fiona. Oh, Rapunzel, jogue suas tranças. Olha, olha, mano. É o Antônio. Errou. Luteuário é azul, a fera, hein. Tá cheio dos foguetes. Errou. Parar, irmão. Eu tô parado. Ô, brother. Tô perdendo a paciência. Ele vai lá por trás. Quer ver? Rapaz, o cara é o mestre do disfarce. Rapaziada. 25 mil likes. Eu dou um tapa nele de SV Deus. Rapaz, ele tá de troga, mano. 25 mil likes, rapaziada. 11k de moeda em Freitonics. Meu Deus, esse cara é meio doido, mano. Batemos 25k? Beleza. 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 Perda, esse cara é meio doido, mano. Eu tenho medo. Botou a mina, olha. Botou a mina. Olha, pisou na própria mina. Viado, olha o jeito que ele vem, velho. Nossa, olha esse cara, mano. Olha isso, olha isso, olha. Eita, pulei. Caralho, que isso? Esse cara jogando pareceu um maníaco. Olha, olha, mano. Olha, matando a árvore. Inimigo da fauna e da flora. Mano, eu morri pra ele. Ele tá quebrando meu gelo. Putz. Eu vou perder meu buia, velho. É muito forte essa arma. Olha, velho. Tá arreprendido. Sangue de Jesus que eu tenho poder. Deixei. Rapaziada, eu dei três buia hoje, né? Vamos deixar o Matheus Mochi fazer um... O cara tá com uma aqui, o parceiro. Eu sou mó humilde. O streamer mais humilde que vocês vão conhecer hoje. Tá ligado? Pô, pelo amor de Deus, galera. Se vocês... Se vocês for... Não consigo nem falar. Caralho, Matheus. Não dá pra brincar com essa arma, mano. Não dá pra brincar com essa arma. Não, não. Vou falar a verdade. Óbvio que eu não deixei. Eu morri porque... Né? Fugiu dos controles. As coisas. Entendeu? As coisas fugiram do controle do Freitiones. Mas, mano. Que absurdo, cara. Blau, blau, blau. Blau, blau, blau. Blau, blau, blau. Uma que encaixa, você fica com 10 de vida, brother. Cara, ele tava com 100 munição de 12. Então, Manu. Eu tava, tipo, enrolando ele pra ver se a munição acabava, tá ligado? Só que não acabava nunca. Meu Deus. Rapaz, se faz um filme de terror com a Trogon, eu acho que dava uma bilheteria boa, viu? Olha. Eu acho que ele supera até... Qual é o nome daquele filme? O Chamado. Eu acho que os caras se dava bem, mano. Caramba, perdi meu buia, velho. Que droga. Tô triste. I am trist. Eu vou estirar. Bora. 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 Riguei a casinha, hein? Ah, quero pra mim. Muito barulhento. Famoso na roda pelo Mato Alemão. Pega girando lá. Já vou roxar. Para aí o Messi, cadinho. Ô, Ankara Messi, eu não tô fazendo amizade não, meu... Minha vida. Se você chegou na live agora, eu não tô fazendo amizade hoje, não. Rapaz, o cara não abre, não. Falta de um, abriu logo cinco. Óbvio que eu morri com fleitas, né? Joguei igual a um miserável. Que merda, mano. Joguei malzão. Tô descendo aí, freitones. Mano, é que eu caí no loot do Messi, mano. Acho que é a boa. Puta, merda, é a mal. Mas só tinha... Ele deu aí, cara. Esse cara veio o kit, velho. Olha, que eu tô na merda aqui, não tá escrito. Ah! Ah! Credo! Porra, caralho, ele ficou com a cabeça dentro do gelo, porra, Flávio, nossa, minha pressão baixou. Ah, ele enterrou a cabecinha dentro, rapaziada, do gelo lá, eu não consegui dar capa nele, velho. Ah, eu tô mais sensível, velho, eu joguei muito Free Fighter já, eu desde 9 horas da manhã jogando e gravando, e editando e fazendo tudo. Tudo tem bom, balando, eu tô fazendo, gravando, editando, lavando, editando, jogando. Isso daí que você pensou não? Sua batalha, seu estilo. Fora, rapaziada, dá um buiazão agora, hein, mano, fechar, chave de ouro. Muda a meta aí, seu anão. Caralho, pode crer, né? Anão não, eu tenho 1,80, filho, eu sou altão. Metinha 30k, rapaziada. Ah, não, um pouco grande eu sou. Tô do tamanho de um poste. Mano, pra falar em grande, o Serol é muito alto, rapaziada. Alguém já viu o Serol pessoalmente aí, velho? Você é louco? Cai aqui, ó. Você é do tipo de mulher, que todo vagabundo tem. Cuidado com quem você anda. Por que que os caras caem na carro, pegam um carro e vão embora, hein? Ela nem abriu. Chegou nem a abrir a caixa. Tadinha da Anaconda. Ó o pau quebrando ali. Ui, poderia ter dado, hein? Tirinho nele ainda. Ia encaixar muito. Cara, a Ana não tinha nada, ela é maluca. Ela cai, pega um carro e vai pra caixa. Torcendo pra ninguém matar ela. Calma, calabrezão. 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 Putz Vou nem tentar de novo Careana Chata, velho Faz igual o Luan Santana, velho Muda de cidade De telefone Caralho, você morreu pra G18 Corra não Tadinho, o cara consegue fazer O grande feito de matar o cara com a G18 Aí chega outro e mata ele meado Mudei de cidade De telefone Tá na maldade, você tá na maldade, cachorro Você tá na malícia, você tá ligado, né, que você tá pelo erro Tá na maldade Viado Caralho, eu devia ter corrido, mano Se eu soubesse que era telador, eu não ficava ali, não Hum, que droga É impressionante, viado Os caras matam com qualquer coisa, menos não na arma Sempre, sempre Taca, sei lá, pedra Taca uma galinha, taca um galo Um canguru, mas nunca é na arma, velho Pra você ver como os moleques são bons É as revelações, mobile, né? Cambada de botequinho Não é mais a live do Booyah? Pô, saudades Ah, mano, o cara me atrapalhou, né, velho Era pra ser um Booyah ali, mas Pra ser um Booyah ali, velho Seja um Booyah ali, velho O que é isso? Oxi, oxi, oxi... Caralho véi... Cara girando igual um helicóptero Morreu burro Mãe, mano, cara, deve estar luteando com o sol que eu não quero. Tá, 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 tá. Se você falou, tá falido, né? Cara, ele é possível, né? Tem cara ali. O barulho dessa arma, do tiro dela, dói até o ouvido. Calma aí, ó, devolvi, devolvi na mesma moeda. Capa cagada do caralho. Caralho. Que capa cagado, cara. Se dá peito no cara, grudou logo no pote. Andaíza, xeréco. Oxi. Wesley ruim. Tadinho do Wesley. Ele tá com a... Autoestima de jogabilidade lá embaixo. Eu vou ajudar ele a se achar melhor. Dando três capas na boca dele. Caralho, tem muito cara aqui ainda? Precisa ir mirar nesse HUD de quatro dedos é horrível, velho. Você não tem ideia. Ó, acaba fazendo barulho aí, você não tá me ouvindo ruxando. Ah, isso é ruim. Cara, é imob cruel. Que que eu fez? Pelo amor de Deus. Ó, o drone. Aí, tá ali, ó. Viado, tomei muito capa. Puta, que merda é essa? Meu boneco endoideu, endoideu. Fudeu. Por favor, não faz... Ai, amém. Ai, ele fez. Se fudeu. Otário. Ai! O que? Esse cara deve estar arrependido de ter entrado nessa briga. Não tá escrito, velho. Esse daqui tomou 15, velho. Vixe, vixe. Ruf, ruf. Vai, pitibu, enraivado. Ruf. Chega dessa XM8 aí, Nicolas. Caraca, eu ainda pedi pra ele não fazer, velho. Se aquele... Galera, se esse cara vem reto na direção do meu gelo, eu tava muito morto. Muito, muito, muito mesmo. Que ele ia quebrar meu gelo e eu não ia conseguir rilar o kit. Mas ele deu um balão, sei lá o que que ele fez. Mó humilde, velho. Eu acho que ele não queria me matar. Aí ele dropou do carro no que ele dropou. Eu entrei, filho. Roubei. E atrofelei ele com o próprio carro dele, tadinho. Humilhado. Deu o prazo de vida útil do mobile. Tô começando a loprar já, velho. Tava jogando mó bonitinho. Agora eu tô varzinhando. Tava jogando móvel. Tava jogando móvel. Oi, oi. Doido, doido. Vambora, hein, rapaziada. Deixa o like aí. Esqueci de pedir pra vocês, mas geral que tá ouvindo ainda não curtiu a live. Aproveita que é de graça. Você ajuda muito o canal, fechou? Divulgação aí. Não precisa nem compartilhar. Só o fato de você deixar o like, o YouTube já compartilha já. Mas é claro que se você quiser compartilhar também, eu não vou reclamar, né? Tamo junto a nós. Não dá tempo de animar aqui, eu acho. Dá sim, dá sim. Não dá tempo de animar aqui, eu acho. Cara, isso só se é carrinho, né? Essa partida aqui. Cara, eu fui amassado, né? Freitone do carro. Eu sou louco. Eu sou louco. Eu saio atropelando mesmo. Tem tempo ruim, não. Tivesse uma bicicleta nesse jogo. Oi, ia ser maneiro ter uma bicicleta no Free Fire, né, velho? Por que que os caras não criam, mano? Saí atropelando os outros de bike, dando chute, igual o Don Hill. Já jogaram o Don Hill, rapaziada? Do Play 2, clássico. Hum, então tá bom, então. Certeza, mano, das duas opções, apenas uma. Ou esse cara comprou errado, ou ele não sabe completamente nada do que ele tá fazendo. Por que ele marcou, mano? Ele acabou de assinar seu atestado de óbito. Acabou de assinar o atestado de óbito. O que eu vou fazer com esse cara aqui? Vai ser conteúdo adulto, irmão. Taca gelo. Você sabe que não vai dar, né? Você sabe que não vai dar pra taca gelo. Caraca que deu, né? E aí? O chuchu não era tu não, é o alvo? Eita, troquei de arma sem querer. Me dê, meu carro, papai. Esse carro é muito roubado. Ele atravessa a gelo e atropela o cara, velho. Aqui, ó, prensadinho. Ó, um enroladinho só. Não, o gavião tomou um tiro. Tá, se ele pegou o cover pra cá, ele tomou tiro da casa aérea, né? Positivo. Negativo. E ninguém pra cá, não. O que eu acho isso? O que eu acho que é tão engraçado? 40? De que parafalo? Esse cara arranca quanto? 10? 9? Não, Bielzinho, safado. Você equipou a partida toda pra me enfrentar no final, né, Bielzinho? Mas se eu te falar que não adiantou nada, que você é meu freguês. Hã? Você acredita em mim, vida? Biel é boot. Gente, cara, eu capo arrancando 9. O que o Biel ficou blindado, 21? Se empenhou o jogo todo pra me matar nesse final? Eu sempre entrego, né? Eu sempre, eu sempre. C, E, M, P. Eu sempre entrego, velho. No final. Não colocou gelo? Mano, não deu, viado. Não deu, eu trolei, tá ligado? Na verdade, eu nem trolei, mano. É que eu tomei de cima e de baixo. Tomei do palhação e da camu. Camus. Olha aí, tá com a amiga aí, ó. Insanamente insano. Jogando em 2015, recursando a mira. É ali o palhação, né? Os dois... Aí, ó, o palhação aí, ó. O palhação é capudo, rapaziada. Ele joga e joga. É, cara, você tá sem insônia, viu? Tem que tomar coitado. Rapaziada, não vou nem assistir esse final aqui, mano. Tenho que correr pra pegar a balsa, arrumar minha mala aqui. Subir pra São Paulo. Vários compromissos, então. Obrigadão pela live aí, tá, família? Desculpa estar um pouco mais quieto.